Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê e Stark Funk Excuse me Amor, vem aqui Tô sem sono e não consigo dormir Lembra quando você vinha sem pedir Você já tá autorizada a subir Tenho muita coisa pra fazer, meu bem Não tenho muita coisa pra falar Ia sair agora, mas pensando bem Você me deu vontade de ficar, é Chama suas amigas que fode, fode Ninguém precisa saber Me diz o que você pode, fode E o que vai acontecer Chama suas amigas que fode, fode Ninguém precisa saber Baby, let me touch your body, body Baby, let me touch your body Amor, vem aqui Tô sem sono e não consigo dormir Lembra quando você vinha sem pedir Você já tá autorizada a subir Tenho muita coisa pra fazer, meu bem Não tenho muita coisa pra falar Ia sair agora, mas pensando bem Você me deu vontade de ficar, é Chama suas amigas que fode, fode Ninguém precisa saber Mas o que você pode, pode E o que vai acontecer Chama suas amigas que fode, fode Ninguém precisa saber Baby, let me touch your body, body Baby, let me touch your body, body Baby, let me touch your body, body Baby, let me touch your 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 body Obrigado.